Curta a página e divulgue seu canal na derrota Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Então antes de mais nada Preciso que você desce um pouquinho a tela Clique no botão like aí embaixo Para me ajudar na divulgação Principalmente na produção de mais vídeos como este Não se esqueça de assinar o canal Botão vermelho logo abaixo E clique no sininho para receber as notificações Por favor, dá um like no vídeo que ajuda bastante Dá uma olhada no loja parceiro do canal Gamer Support O link está aqui na descrição do vídeo Dá uma olhada também no Gamerflix Da nossa Netflix do PS4 Para mais informações Descrição do vídeo, beleza? Bora lá para a outra então Part Bora lá então Bardock Cell e Vegeta Goichi contra Mokimuchi Android 21 Vegeta E o Tranks O Tranks Interessante Ele colocou o Vegeta em segundo ali Geralmente o Tranks em segundo Bom, enfim O Goichi já começou abrindo um lindo combo ali Tem que tomar cuidado Porque a 21 Ela é muito perigosa Porque ela faz muito dano Entrou um grab ali Por parte do Goichi E vamos ver o que ele vai fazer Vai estender o combo o máximo possível Você vai ativar o Super Yes, ativou o Super ali Com a assistência do Vegeta Dropou o final O finalzinho do combo ali Ok Entrou a 21 Entrou o low ali Vai doer esse combo, hein? Ele tem os dois assistentes ali E vai doer Olha esse dano Tá doendo, viu? Ok, chamou o Voidict ali Grave Vanish pra estender o combo Vamos ver E Super Level 1 E com o Tranks Ok Tirou mais da metade da vida do Bardock Com o combo Muito justo A 21 dá muito dano, gente Mas de boa O Cell O Cell Conseguiu trocar de personagem O Goichi Taca o Cell O Cell com a vida cheia O Tranks também Pressão do Tranks Reflect muito bem Jogado forte do Goichi Que conseguiu uma abertura ali Jump ali Do Mokimot E vai fazer o combo do Cell, hein? Vamos ver Vai manter o Vou manter no corner Chamou o Bardock Ele pra ele sendo o combo Dropou a extensão de combo O Vegeta tá na pressão agora O Mokimot tá com o Vegeta É, o Vegeta O pessoal gosta geralmente Deixar ele por último Então Acho que assim que dá a oportunidade O Mokimot vai tirar o Vegeta Por causa que a assistência dele É muito boa Vamos ver Não, manteve o Vegeta aí Ok Porque perder o Vegeta É meio foda, né? Porque você perde a assistência dele Muito bom Ok Lindo combo Por parte do Mokimot aí Já chamou o Tranks Ele no level 3 Como eu disse Não Ele quer poupar o Vegeta Então Por que não, né? Ativou o Spark em Lio Goichi É uma das coisas Que geralmente ele faz Ele não gosta De perder os personagens muito cedo Então ele ativa o Spark Para tentar salvar o personagem E O Cell tá entrando, hein? E olha esse combo Tá machucando E é um lindo combo Olha isso Super level 1 Vegeta level 1 E Bardock level 3 Vai doer Nossa Quase vai matar o Tranks Quase manda o Tranks Para casa Mas não deu Faltou só um pouquinho Ele só precisa de mais abertura E De excelente Punish Ali no Spark Mokimot Da 21 Muito arriscado E foi punido por isso Entrou o Venet Ok 21 na pressão Agora dropou o combo Mokimot Dropou o combo Combo da vitória Mas conseguiu o Grab Se não dropar Vai matar Tem 6 barras aí Já chamou o Vegeta ali E beleza Matou aí Então o Bardock Goichi Tá com o Vegeta, né? Vamos ver o que ele vai fazer Provavelmente vai trocar pro Cell Exatamente O Cell é melhor na pressão Do que o Vegeta E é bom poupar A assistência do Vegeta Como eu falei, né? O Vegeta também é muito bom Pra finalizar a partida Porque ele também dá muito dano Ok Projetil Troca de Projetil Assistência do Vegeta Entrou o overhead do Goichi Vai doer esse combo Esse combo vai machucar Vamos ver Não Não tinha assistência do Vegeta Ali pra poder estender o combo Entrou o overhead ali Vai doer Se não dropar Se não dropar Acho que mata Esse combo do Cell Tira muito dano Ok Olha esse combo lindo Demais Chamou o Vegeta ali Entrou o grab Kamehameha Super level 1 Vai chamar o Vegeta No level 1 também E matou GG Nem precisou Level 3 do Vegeta não O Okimonte Só sobrou a 21 aí Não tem Sparking E o Goichi Ainda tem o Vegeta Com a vida completa E o Cell Com a vida quase completa Já trocou E realmente o Cell Melhor entrou Entrou o low ali Vai matar Se não dropar Vai matar Tem 6 barras Vai fazer o combo Fez um combo aí E vai matar Se não dropar Vai matar Difícil de dropar Esse combo Ok Chamou o level 1 E GG 1 a 0 Goichi Vamos ver Próxima luta Ok A assistência do Vegeta ali Machucou a assistência do Cell Entrou o low do Goichi ali Olha essa extensão de combo Por parte do Goichi Que combo maravilhoso Que ele fez com o Bardock agora Puta merda Level 1 ali Com a assistência do Vegeta Extensão de combo Ok Lindo o dano Lindo combo Vanish ali Pra sair da pressão do Core Então a assistência do Vegeta Conseguiu chamar o Tranks Agora é a vez do Mokimoti Vamos ver se vai conseguir Matar a pressão do Tranks Goichi é muito boa A defesa do Goichi É muito boa E ele também é excelente Pra dar o Reflect Olha isso Vegeta entrou ali Vamos ver Só tem uma barra Não vai conseguir matar o Bardock Vamos ver o que ele vai fazer Overhead muito bem defendido ali Goichi ativou o Spark E trocou pro Cell Excelente punição Para o Mokimoti Que já vai fazer Já vai fazer A troca obrigatória Pra poder matar o Bardock Excelente leitura ali Chamou o 21 Vai matar Não tem duas barras Não, não vai matar Não vai matar sim Pagou caro o Goichi Por ter ativado o Vanish ali Por ter trocado pro Cell Cara, tudo bem Bem estranho Tudo bem Ok Entrou a assistência do Vegeta ali O Tranks está fazendo o combo Tá com o Cell no corner Pressão Entrou o quadrado ali Do Goichi Vai doer esse combo Vamos ver Proporte Extensão de combo Vamos ver o que ele vai fazer Vai chamar o Vegeta Chamou o Vegeta Ok Não estendeu mais ainda Não quis fazer o Kamehameha Kamehameha ali Fazer o level 1 Depois o level 3 É Eu acho que Acho que ele não quis mesmo Ou ele droppou Acho que ele não quis Bom O Vegeta está na pressão Olha essa defesa do Goichi Cara Olha esse reflect No projétil Meio batendo Do Vegeta Muito louco E o Vegeta O Vegeta do Goichi Está atrapelando Ele provavelmente Entrou o Grab ali Ele vai fazer uma troca De personagem aí Acredito que usando o Super Vamos ver Não Meteu o Vegeta aí Ativou o Spark Em o Okimote Conseguiu uma troca ali Para Andoide 21 E puniu muito bem ali Se não dropar Esse combo vai doer Ok Conseguiu recuperar ali O Goichi Pressão do Do Monkey Mote Agora entrou ali A 21 E agora vai doer Ela tem 5 barras Vedita Command Grab Dropou o final do combo ali Um drop que pode custar caro Pode custar o Vegeta Do Goichi Porque provavelmente Ele conseguiu matar o Vegeta De qualquer maneira O Vegeta 21 está na pressão Entrou o Low Ele não conseguiu converter Ele conseguiu trocar pro Cell Muito boa a troca ali Por parte do Goichi Viu a oportunidade Ele trocou Tranquilo O Cell é melhor na pressão Do que o Vegeta Então Ok Olha esse Vanish Tentando punir o overhead Do Goichi Pressão do Cell Reflect No D1 ali Do Cell Low, low Ok Dessa vez pressão da 21 Chamou o Tranks ali Trocou pro Vegeta Novamente O Goichi Quando não Nenhum dos jogadores Estão conseguindo uma abertura ali A defesa de ambos os jogadores Estão bem sólida Olha esse Punish No Jump do Goichi Contra o D4 Cara E vai matar E é GG Matou o Vegeta já Na 21 com o Neuji Isso dá muito dano O Mokimuchi Está atropelando o Goichi Nessa partida Ele tem 3 personagens E só sobrou o Cell O Cell tem a condição De matar todos A gente sabe né Mas conseguiu mais um D4 ali E vai matar Vai matar Tem 7 barras Cara GG Level 1 Level 2 do Tranks E level 1 do Vegeta Levou aí 1x0 Muito bom O Mokimuchi Levou a segunda partida Bem facilmente né Lembrando que o time do Goichi É o Gohan O Cell e o Vegeta né Tá tentando colocar o Bardock aí O Bardock é um excelente point também Ele é um Ele só é um pouquinho Um pouquinho Pior que o Gohan Mas ele é no nível do Gohan né É porque o Gohan é muito absurdo gente De qualquer maneira O Goichi conseguiu uma abertura ali Já vai fazer o Hard Knockdown Fez o especial ali Chamou assistência do Vegeta Então o Grab Ok Pressão overhead Olha essa defesa Defendeu muito bem ali Pressão do Bardock Lembrando que o Bardock Tá plus frame E conseguiu uma abertura ali O Goichi cara E vai do escomba hein Olha esse combo gente Combo lindo do carai Ele vai matar E é GG meu amigo E é GG Adeus 21 Lindo combo Por parte do Goichi Que combo lindo do carai Matou a 21 aí Bem facilmente Nem Praticamente matou 21 de Perfect Bardock realmente Ele dá muito dano também Ele dá É isso Ele dá mais que o Gohan Gente O Bardock dá mais dano que o Gohan De qualquer maneira Olha essa pressão Por parte do Vegeta Muito boa ali Olha esse Tech No Grab Ele muito Cara O Goichi Tem uma defesa impecável Tá doido Olha aí Entrou o Red Ele não conseguiu Converteu o combo Pressão do Bardock Plus Frame Usou a assistência ali Pra ficar safe Pressão Pressão Novamente ali Olha esse Reflect No D1 do Bardock Ele que é muito rápido Tem uma hitbox Muito boa Novamente Olha esse Mano esse combo é muito lindo Vai doer Vai Ok Já chamou aí O Super Consistência Do Vegeta Não Não estendeu mais ainda Não tinha barra Pra estender mais Pressão do Bardock Entrou o Grab E vai mandar o Tranks Pra casa Se não Droppar o combo Vamos ver Yep Mandou o Tranks Pra casa Droppou o combo Então não conseguiu Mandar o Tranks Pra casa Ele vai Ele vai tentar Trocar pro Vegeta Não tá numa condição Pra poder trocar pro Vegeta Defendendo muito bem O Mokimoti A pressão do Bardock Mas entrou o overhead ali Cross E é isso aí Agora o Goroguit Tá trupelando Já tem o Vanity Não perdeu nem o começo Da vida do Cell Nem do Vegeta Mokimoti só tem o Vegeta Ele ainda tem o Spark Mas ele vai ter que jogar muito Pra conseguir voltar Nessa partida Cara Muito mesmo Ok Entrou a assistência Do Vegeta ali Vamos ver Cinco barras O Mokimoti tem set O Goroguit tem cinco barras O overhead muito bem defendido Ali Pressão do Bardock Puniu o Backdash ali No Vanity Ok Bardock Vegeta A pressão tá foda Pessoal Peço novamente Por favor Se você não esqueça De deixar o seu like No vídeo Se você gostar Desse tipo de vídeo E vem mais por aí Ok Se inscreva no canal também Porque eu acredito Nossa Droppou o combo ali Que ia matar O Goroguit Precisa de mais Uma abertura Pra ele matar O Mokimoti Ele conseguiu a abertura Ali E é GG Meus amigos Eu realmente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça de deixar o seu like No link na descrição Do vídeo E do canal Às vezes Se você é novos do canal Gostou do que vem No canal Não esqueça de se inscrever Me assine o canal Beleza É isso pessoal Valeu Tchau Tchau Obrigado.